Se algum deus entrar no meu caminho, eu irei matar Desse, da luta deles, pra quem que vocês estão torcendo? Muda? Eu também, cara Desafo Ah, a animação parece continuar a mesma, assim. Não é nem diferente igual aquela lá da luta do Jack, tá ligado? Que tinha uns 3D, né? Mas o Buda por si só, ele é PowerPoint, né? Mas o Buda por si só, tipo, ele já é muito estiloso. Assistiria só por causa dele, dane-se, então... Né? Acho que vai ser legal. Tipo, né? E até o final. Eita, pô! Aí, ó, episódios 11 a 15, dia 12 de julho. A gente tá em junho ou julho? Tamo em julho agora. Hummm... Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Obrigado.